Wander, eu estou decepcionadíssimo com o teu estilo de vida. Por quê? Você nunca mais vai voltar pra Campinas? Vai ficar bicho grilo pelo Canadá? É isso? A gente já conversou sobre isso, boludo. Eu preciso terminar meus estudos aqui no Canadá antes. Eu nunca te vejo estudar, Wander. E o que é isso aí na tua mão? Ô, boludo, deixa eu curtir minha natureza em paz, por favor, cara. Ô, louco. Se você continuar fumando essa erva da paz, eu vou te fazer alucinar numa eslarica guaquense. Marica guaquense? Tá fazendo chantagem agora, emocional? Tô. E outra? Você tá no meio do mato, Wander. Daqui a pouco passa um urso e você vira burrito de urso, Wander. É isso que você quer. Qual é, boludo? Tô no maior paz aqui. Você quer me nóiar agora, velho? Com urso, meu irmão? Tá louco, meu? A gente tá no Canadá, cara. Essas coisas acontecem, velho. Não roga praga, não. Volta pra Campinas, Wander. Você escutou isso aí, boludo? Corre, Wander. Corre pra dentro do trailer. Quer moleza, Wander? Você entra no pudim, car... Claro, quer moleza, Wander. Que moleza, Wander. Tchau.